Olá, meu nome é Carlos Valentim, eu sou gestor de projeto e gestor de produtos na HB2IT. Sim, tive um grande interesse por novas tecnologias desde criança. Em minha casa começou a aparecer cedo os Spectrums, os comodores amigas, nessa altura mais para jogos. No entanto, depois começaram a aparecer os primeiros desktops, onde eu tinha todo o interesse em começar a montar e desmontar peças, ter os gravadores de CD, gravadores de DVDs e começar a investigar também um pouco já o software. Na altura, eu estava no último ano de contrato na Oracle, tive que começar a analisar o mercado. Fui ver que empresas de IT existiam no mercado. Vi uma entrevista na HB2, gostei muito da entrevista, gostei do projeto que me propuseram e especialmente gostei das ideias que tinham para a empresa crescer, apesar da empresa ter nascido em Portugal há muito pouco tempo. O meu primeiro projeto foi no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fui colocado lá como programador para a Tecnologias Oracle. A primeira experiência foi muito boa, tanto no projeto como fora do projeto. A empresa tinha um escritório muito, muito pequenino, acabava de ser num apartamento, num prédio aqui no centro de Lisboa, mas o acolhimento das pessoas foi muito grande e eu conseguia conhecer e lidar diretamente com todas as pessoas da empresa. O meu percurso e os marcos essenciais do meu percurso foram... Eu comecei como programador da Oracle, na empresa, no entanto eu queria um desafio novo, queria mudar da parte de programação para uma outra área. Foi-me sugerida uma área de qualidade, foi colocado na Sunicom, onde tinha uma área de qualidade muito bem elaborada e muito bem desenvolvida, tal como nós fazemos para a gestão de projetos com todas aquelas metodologias, processos e aquelas fases, também existia isso para a fase de teste, o que não é normal em todas as empresas de tecnologia. Gostei muito do projeto também, estive lá cerca de 4 ou 5 anos e a partir daí fiz um novo desafio. Mais uma vez falei com as pessoas da HP2 e consegui começar uma área de qualidade dentro dos projetos, da área de projetos fechados da HP2 IT. Com o passar do tempo também já criei um outro desafio, voltei a falar com as pessoas da HP2, foi-me dada a oportunidade de gerir um primeiro projeto, era uma área que eu gostava muito, era a parte de liderança de equipas, a parte de organização, planeamento de projetos e de entrega, e de lidar com os clientes também, e foi-me dada o primeiro projeto. Desde então tive muitos projetos, seja na banca, na farmacêutica, em outras áreas, sempre que o último projeto foi na área de esportiva, fizemos uma plataforma de esportiva para organizações esportivas, para gerirem tudo o que são, a parte de trans, a parte médica, a nutrição, a parte escolar, e passado uns anos tornou-se um produto. Em 2017 foi lançado o Futebol SM, hoje em dia sou a gestor do produto Futebol SM, a família SM está a crescer, acabam por estar a aparecer já mais alguns produtos, como o suporte SPM, e uma novidade vai ser o Coach SM vai ser lançado. Na nossa área, ao longo do nosso percurso profissional, é normal nós termos momentos em que não estamos tão felizes, não estamos contentes com alguma coisa e que nos apetece sair. Também aconteceu comigo, como é óbvio, no entanto, houve sempre aqui uma abertura dentro da HP2 para falar com as pessoas, explicar os pontos que estávamos a ter dificuldades e que não estávamos a gostar, e até hoje não posso queixar, foram sempre resolvidos, existiu sempre uma solução, e esses momentos foram ultrapassados. Eu ia indicar que é bem possível fazer carreira numa empresa de consultoria, e gostava de deixar também um agradecimento especial à HP2 por me ter proporcionado estes momentos que tive até hoje, e esta evolução na carreira. Gostaria também de agradecer a oportunidade de partilhar um pouco da minha carreira, da minha experiência, e gostava de desejar boa sorte a todos, e até à próxima!